Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Nabiava vai se tornar comum em breve. Nabiava vai se tornar comum. 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 Tchau, tchau. E aí Você pode gostar de assistir também Obrigado por assistir Se inscreva no meu canal e dê um like abaixo